Uma curiosidade interessante que eu vou comentar aqui com vocês, um paciente me perguntou e não é a primeira vez. Às vezes os pacientes fazem uma pergunta que a gente fica até pensativo e fala, nossa, é interessante, eu nunca tinha parado pra refletir sobre isso. E ele me perguntou, já que o câncer de pele do tipo melanoma vem das pintas, não daria pra remover todas as minhas pintas, doutor? E veja que interessante, tecnicamente até poderia, se você não tiver um número tão alto de pintas, e lógico que trocaria por cicatrizes pelo corpo, mas em média as pessoas tem de 15 a 40 pintas. Só que o melanoma, que é o câncer de pele que vem das pintas, na maioria dos casos ele vem de uma pinta nova e não de uma pinta antiga, lógico que ele pode vir de uma pinta antiga, mas a maioria dos casos é de uma pinta nova, então não resolveria o problema. Então por isso que é importante você que tem um risco aumentado, continuar com o seu dermatologista e o monitoramento periódico. Cert?